Memo me ajuda pelo amor de deus Memo vem brincar Memo vem brincar Não, não Peguei meu Peguei meu Peguei meu Memo vem brincar Memo vem brincar Memo vem brincar Memo Não Sou faraó, sou faraó Ninguém me der Ninguém me der Hoje estamos aqui no Kiri Modo Infection Juntos com a Alice Oi Lerinha, tudo bem com vocês? E junto com o Detona E aí galerinha E junto com o Memo Uhul Pra quem não sabe o Just Memo Ele é um developer Developer e admin Muito OP o cara aqui Sou faraó, sou faraó Ninguém me der Ninguém me der Uou E a gente vai tentar jogar aqui esse modo Infection Que tá muito legal Sim É, tá muito legal Então, muito obrigada Memo pela participação Você é muito legal mesmo É, você é muito legal Olha ele aí velho Eu acho que ele quer ser P Vamos dançar Memo Vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular Você não é o Douglas Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Eu estou aqui Tô aqui Estou aqui Com o irmãozão Gabriel, Miguel, Samuel Tinha uns casal aqui Tinha aqui Agora tem um monte de mato aqui Tem um monte de mato aqui Eu tô aí Gato, não Gato, não Escapa, não Escapa, não Gato, não Gato, não Gato, não Gato, não Lembrando que ele tem comandos de adivin Ouuu É Lembrando Que ele tem comandos de adivin Gato, Gato, Gato Sai daqui Detona Meu, meu Deus Detona Pai, pai Ele prendeu Vamos, Memo Tu não foi Pega, Liz Não, não fui Ele tem uma arma Um gato não, um gato não Ele tem uma arma Ele tem uma arma, uou, não é uma tábua Um gato não, um gato não, um gato não O que é isso? O que? Eles foram no cima de mim Ele surgiu do chão Eu avisei vocês que ele tinha o comando de admin Então vamos lá para a próxima partida Saiu de novo? Ele tá escolhendo você Ele me escolheu de novo Nossa, ele te escolheu Eu fui escolhida novamente Não Estamos aqui no Neighborhood agora Que é o mapa da Peppa Então vamos lá Eu não quero pegar leve Cadê vocês? Pai, olha o que ele fez O que é isso? Vamos lá O que é isso? O que é isso? Tá de hack, mano O bolso dele não tem fundo É Bora lá, gente Isso é uma piada pra você? Yeah Olha isso Alessia, volta aqui Não Alessia pegou uma tábua Não tá saída Não, não, não Não, não, não Socorro Ele tem um bolso gigante Faz a mão teleportar Oh, oh, oh Pare de pegar coisas Cuidado, Mel Nunca Eu peguei uma beterraba Bem louco Como? Não sei Isso existe? Não sei Será que é um spoiler do próximo capítulo? Não Peguei Não Gato de fogo Gato de fogo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você tá fazendo Torime? Torime O que é isso? Olha, ele teleportou Reatou as coisas pra cá Cadê? Ué Gente Cadê o Memo? Pra cada lugar que ele vai Ele transporta todas as coisas Cerca, cerca, cerca Não, Memo Memo Alessia Peguei Uau Peguei os dois Nossa Yes Uau Tu pegou ele, Mel Acho que ele não tá jogando pra valer Se ele quisesse, ele jogava mesmo Ele vai ser o Kiri agora Vamos na casa, então Pessoal Agora a gente pediu pro Memo ir de Kiri E ele ainda perguntou Vocês tem certeza? Vocês tem certeza? Então eu tô com medo Eu tô com um pouco de medo Ai Cadê? Se espalha, se espalha Pra não dar chance Se espalha Ele não pode nos pegar Isso, achei um carro Eu acho que ele vai me pegar Ai, ele chegou Cadê ele? Ele tá lá embaixo Ei, eu tenho uma barra de ferro aqui Ele vai surgir do chão de novo Ei, o chão é lá Sai do chão Ele vai surgir do chão Ele colocou tudo na nossa frente Vem, vamos pegar Ele tá dançando Ele tá dançando Ai, dá, me pega Ah, não, não Não, não Yeah No catch No catch No catch No catch Ah, ele me pegou Ele não tava brincando Ok, agora vamos lá, Memo Não Nós somos gatos agora Nós somos Yeah Alice Ele vem que vocês não vão conseguir Não, não, não Não, não Não, é campeão Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não é campeão Que protesto é esse? Sai, sai Não Memo, me ajuda Memo, não ajuda Não fez isso Tu não fez isso, né? Você não bateu com a porta na minha cara Não, não, não Eu não vi Vai pelo outro lado Não Não Não, socorro Pega 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 Vamos atrás da Alice Não Pega a Alice, pelo amor de Deus Não Pelo amor de Deus Pega Meu Deus Pega a Alice Eu tenho um portal Não, não, não Alice, vocês estão cercadas Ai, ai Finalmente É o Memo de novo Corre do Memo E um salve aqui rapidinho pra Sheila, gente Ela tá bugada Tadinha Mas tudo bem Um super beijo pra ela E agora é o Memo E agora vamos ver Sumiu Cadê ele? Era pra ele estar aqui Era pra ele estar aqui Ele tem super poderes Meu Deus Meu Deus Sai do chão Sai do chão Esse é o verdadeiro Redcore Meu Deus É, esse é o verdadeiro Redcore O que é o Bolt Perto do Memo? É, gente O que é? Nossa, e muito obrigada Mesmo Memo Por participar do vídeo Ele é muito gente boa É, é muito gente boa Ué, cadê ele? Cadê? Cadê ele? Vai assustar a gente Onde está Memo? Será que ele viu Os nossos vídeos Com o YouTube Continua? Alguém abre aqui pra mim Por favor Eu tô pronta Ele falou O que? Ele me transformou no Kiri Oh my god Ele te escolheu Com o comando Como assim? Você é o escolhido Vem cá, Alice Gato não Gato não Gato não aqui Eu sou a Alicinha Toma essa Eu tô só de bom aqui Eu transformei o Momo em um O que? Cadê ele? É o Momo Uma hora depois Eu vou escapar daqui ainda Eu vou escapar Eu tô falando Ô Memo Teleporta pra Mel Ele não te escuta Vou falar pra ele Teleporta pra Mel Não, não, não Não Se tu falar isso Detona Teleporta pra Mel Não, não, não Pra Mel Não, não, não Detona Você é um traidor Você é um traidor Não Não Eu vou ficar pulando Eu também vou escrever E eu ainda ri Eu vou ficar pulando O Sean lava Não Eu acho que ele vai usar o teleporta Não 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 Ele teleportou a Mel pra ele Não, não Sai daqui Memo Você é mau Memo não é mau Ele é bom Não Não Sai Alice O que é isso? O cara é muito apelante Não Ele é teleportante Não Não Sai daqui Não Ele me teleporta também Não Sai daqui Vocês são tudo mal Isso é bullying Bullying Ele tá te teleportando Ele tá Sou faraó Sou faraó Ninguém me deixa Ninguém me deixa Vamos lá Não Memo O cara é muito apelante Você tá do lado deles Yeah Vamos lá Para de rir Isso é bullying Ok Eu tenho que me esconder em algum lugar Tô bug Ele falou que ele tá bug Como assim? Ele tá bugado? A gente fez Ah Não Sai Sai Os três Não Uhul Eu fingei na cara dele Nem com o poder de admin A gente tá pegando ela Eu sou ninja, moleque Eu sou uma ninja Eu tô falando Sai Sai Ele tá falando algo no chat Ele travou Não Agora sim me pegaram Mel Games Uou Eu recebi A Mel recebeu Gente Ele fez um código Uou É Muito obrigada Memo Então quem quiser Usa aí o nosso código Sim Mel Games Eu não sei por quantos dias vai valer Talvez 15 dias Acho que 15 dias Mas usa aí gente Aproveita aí É M e G maiúsculo E muito obrigada mesmo Just Memo Você é muito legal Muita gente boa É Meu Deus Alguém escolheu a torre Mas eu acho que ele vai zerar o tempo Pra gente poder ir no Infection É Use seus super poderes Use seus poderes de admin É Use seus poderes Sim Os seus poderes Olha Olha esse O Robert Os seus poderes Vamos ver se ele vai conseguir zerar o tempo Vamos ver É Vamos ver Ele zerou Ele zerou Meu Deus Que isso cara Nossa gente Que legal Não 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 Tadinho Isso é bullying É gente Que dó Uou Começou aqui E agora o Memo escolheu a Alice Para ser o que? Ah não Então vamos lá A gata Alice Sim Então vamos lá Cadê Alice? Será que a gente consegue escapar? Vamos tentar escapar com o Memo Olá 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 O que? Alice chegou Está atrás do gato azul O que é isso? O gato não O rato O que é isso mesmo? O que é isso? Olha onde é que ele está indo Oh menino Deixa eu brincar Cheio de coisa Segredos Uou Olha ali Meu Deus Não é? O que é isso? Memo Seu Eu estou tomando café aqui Quando o cara é dono do jogo Uh Outro Outro gato chega Dono não Developer Ô Mel Olha isso aqui Oi Oi Um Um Dois Três E Uou Alice está brincando O que é isso? Não estou tomando café Tem uma planta Eu tenho um S aqui Tomando café Eu não sei onde é que eu uso essa planta Deve ser o final secreto Eu tenho uma tábua Sai Alice Sai 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 Alice está ali Vamos Memo Uou O Memo já fez tudo? Ai Ai Não O que foi isso? Gui Vamos Memo Vem Alice Vamos pegar ele Esses superpoderes Não vão adiantar Cadê a Memo? Tu foi pego? Ô Mel Olha essa dancinha nova Não Não vou olhar Olha Sai de Memo Alice Lá vem o Detona bugado Vamos pegar Lá vem o Detona bugado Eu não estou bugado Tu está sim Ah eu estou mesmo Pega Alice Não 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 Eu e o Memo somos os últimos sobreviventes Pega o meu primeiro Depois a gente pega ele que é mais difícil Não Não É O Memo é mais difícil Eu preciso daquele negócio lá para mim abrir O Memo me deixou flutuando Uou Eu também O que é isso? Todo mundo está flutuando Vamos tomar café com a Tua Não Uou A blima que vai Meu Deus Memo É seu cão O que é isso? Que carapelão Uhul Eu nem estou mais concentrada no jogo Eu nem consigo mais Eu também estou mais Tem uma cobra O que é isso? Uhul Olha isso que caiu na minha cabeça aqui Gente Eu estou andando no espaço Olha O espaço Oi pai Oi Gente eu nem consigo mais deixar nada aqui A gente está caindo lentamente Eu não consigo passar barreira O que é isso? O item está flutuando Olha Gravidade zero Gravidade Olá menino Não Sai daqui Uhul Tem um menino aqui Sai Voltou no irmão Voltou no irmão Pega Ô gente Será que Será que a gente dá pra ver Lá de cima O que que tem O que que tem O que que tem O que que tem O Miranha O Miranha O melhor super herói que tem O Miranha Árvore Atrapassou Meu Deus Cadê E o Memo Não tem isso aqui embaixo Ai tirou a gravidade Ninguém consegue pegar Memo Carapelão Gente eu vou testar aqui os colunos Mas a Mel a gente consegue Sai Sai Não 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 Vocês não conseguem É Pegar duas coisas aqui Seca ela Seca ela Não E o Memo estava dançando lá em cima Ele caiu Memo caiu Eu vou pegar o Memo Ih coloquei Yes conseguiu um foguete O que Mas tem foguete ali Ele spawnou uns mil foguetes Sério Não Eu fiz foguete pra nada Sai daqui Sai Sai Pega Alice Você é mal 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 Sai daqui Não 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 Nemo me ajuda Nemo Não Deixa eu e o Memo brincar Memo me ajuda Pelo amor de Deus Memo vem brincar Ele não pode te ajudar Não Não Peguei Peguei Ele não pode te ajudar Nemo Não Não Peguei Peguei Teletransporto Sou faraó Sou faraó Ninguém me deixa Ninguém me deixa O que Que trapaceiro Ele me teletransportou Obrigada mesmo Ai me morreu pai Valeu Ele te teletransportou De lá Pra onde ele tava Sim Ai onde é que eu tô Onde é que ele tá Eu tô sem saber Onde é que eu tô Eu me perdi Onde é que eu tô Ok Acho que nunca tem nada Aqui na casa da Peppa Né Que Oi Olá Eu tava lendo chato Cadê o Mel Eu tô Peguei Uhul Não Finalmente Finalmente Memo Eu sinto muito Eu terei que me juntar a eles Cadê ele? Olha Tem o Slender 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 Peguei Não Não peguei Cadê a Granny Fan Pega Vem aqui Pega Slender Pega o Slender É o Slender ou é o Memo? Peguei Uhul E cadê o Memo? Olha Tem a Bunny Achei Ah não É um Alien É um O que? De confundir a Bunny com o Alien? Que viagem é essa, véi? O que? Parece muito Memo Memo Não Errou Não Parece a Bunny Errou Pega o Memo Pega o Memo, Alisson Peguei o Memo Pegamos Uhul Uhul E muito Obrigada Mesmo Ao Just Memo Que veio participar Do nosso vídeo Também criou um código Só pra gente É Que vocês inscritos Podem usar Uhul Uhul E pessoal Se você quiser continuar Aqui no canal Aqui no lado do Just Memo Tem um vídeo E aqui do lado da Alice Gato Tem outro E aqui no AVE Nossos dois canais Se inscreve nos dois Tchau galerinha Tchau galerinha Tchau pessoal Uhul Uhul Ah não conseguiu me pegar Ah não conseguiu pegar ninguém Tá bugado Tchau Tchau Tchau